Eu indico esse podcast e, na verdade, eu acho que isso aí vai dar uma revolucionada na questão de podcasts aqui no Brasil. Fala, galera! Tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje são os melhores do mês, que é aquele vídeo que eu seleciono as paradas aqui que eu mais curti, que eu mais usei, que eu assisti e eu gostei muito, ou alguma música, enfim. E mostro pra vocês aqui nesse vídeo, porque, cara, pode ter certeza, esse vídeo aqui é a seleção da nata das paradas que eu mais curti no último mês, beleza? Então, vamos lá! Começando aqui direto com esse tênis da Nike, que é assim... Da Nike não! Então, bora lá! Começando com esse tênis aqui, que é um tênis da Adidas. Eu curti demais esse tênis aqui, eu usei muito. Eu tava querendo um tênis preto, mas assim, vou ser bem sincero com vocês, eu não curto muito tênis todo preto. Eu não sei, eu não gosto, eu sei que tem a galera que tem a vibe do tênis todo preto. Eu não tenho, eu tenho a vibe do tênis todo branco. Eu gosto muito de tênis todo branco. Se deixar, eu só uso o tênis assim. Mas, né, pra dar um pouco mais de personalidade, dar um toque diferente no look, eu me esforço pra usar outros tipos de tênis, tênis com outras cores. Me conta aqui nos comentários, você prefere tênis branco, tênis preto ou tênis colorido? Me fala aí desses três qual que você mais gosta. Eu gosto mais do tênis branco. Branco e colorido, né? O preto é o que eu menos gosto. Cara, olha esse aqui, eu gostei demais. Preto. Eu gosto de preto com rosa. É uma combinação que eu curto muito. Até pra usar em roupa, eu gosto às vezes de botar uma camiseta rosa, com uma calça preta, eu gosto. Ou uma bermuda. Eu gosto dessa vibe. E aí, esse aqui é o Bush 1180. Cara, esse tênis aqui, ele é muito estiloso. Eu gosto muito dele. E essa, tanto o rosa quanto o azul, na luz escura, quando tem neon, ele fica brilhando. Então, esses dias eu fui numa balada com ele e só dava meu pé andando na balada por conta da luz. Ele tem aqui, ó, na parte aqui do cabedal dele, da língua, ele tem o logo da Adidas. Ele tem o cabedal de tecido. O solado dele é de borracha. Esse tênis, ele é um pouco mais alto. Eu gostei bastante dessa vibe aqui. Eu suspeito que é um estilo que não vai agradar a maioria. Mas me agradou muito e me agrada esse estilo de tênis. Me diz aí se você já viu esse tênis na mão. Gente, levíssimo. Muito leve. Muito leve mesmo. Me diz aí se vocês já experimentaram esse tênis aqui, se vocês já viram, se você tem. Como eu falei, não curto muito tênis preto, mas esse aqui eu tenho usado muito. Esse último mês eu tive que me controlar um pouquinho pra não usar. Porque eu tenho isso, né? Eu já falei pra vocês. Quando eu gosto de uma parada, gente, eu uso até eu enjoar. Então, assim, aí só fico batendo aquela parada. Mas esse tênis aqui eu usei bastante, mas consegui dar uma segurada pra não usar muito. Segunda coisa que eu quero indicar pra vocês. Na verdade, eu acho que eu vou indicar essa aqui depois porque tem a ver com uma outra coisa que eu vou indicar aqui. Mas continuando na vibe das roupas, eu quero indicar aqui pra vocês essa palheta de cores aqui, ó. De shorts que eu usei no último mês. Tem esse verde mais claro, tem o preto e esse verde mais esforço. Esse verde mais escuro aqui, ele tá quase andando sozinho de tanto que eu usei esse aqui. Inclusive, eu usei muito em vários reels lá no Instagram. Eu usei esse short aqui. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá no Instagram. Porque eu também tô sempre falando de conteúdo de moda. Cuidado, lifestyle masculino. Tem coisa que eu falo lá e não falo aqui. Tem coisa que eu falo aqui e não falo lá. Então, por isso que é legal me seguir nos dois. Esses shorts aqui, eles são da Insider. Então, sabendo que é da Insider, você já sabe que tem qualidade e que tem tecido tecnológico envolvido. Porque a Insider é uma marca que ela produz roupas com tecidos tecnológicos. E aí, esses shorts aqui, eles são anti-odor, anti-bacteriano e tem controle de temperatura. Ou seja, é um excelente short pra você usar no teu dia a dia. Usar pra viagem, porque a gente não vai parar pra lavar roupa no meio da viagem. Então, esses shorts aqui da Insider, como todas as outras peças da Insider, como essa camiseta que eu tô aqui, são feitas com esse tecido, que é anti-bacteriano e anti-odor. Então, uma ótima opção pra você usar em viagem, né? Por conta disso, né? Ele não é aquela roupa que vai ficar fedendo. E aí, você tem que ficar botando um saquinho plástico dentro da tua mala. Se você não tem onde lavar, ou então, tem que gastar um dinheiro botando a roupa pra lavar. Não precisa. E aí, esse aqui, inclusive, o preto, eu já usei algumas vezes na academia. Porque ele é muito bom, dá mais dia de treino de perna. Porque como eu falei pra vocês que ele dá uma esticada, que ele tem elastano. Então, ajuda ali na questão do movimento, né? Aquela bermuda que vai ficar prendendo na perna, sabe? Prendendo o movimento. Então, pra galera que não curte, ou não curte roupas coloridas, ou tem um estilo minimalista, ou não, sei lá, não tem o hábito de estar sempre comprando roupa, cara, vale investir nessa palheta de cor aqui, porque vai combinar com quase tudo que você tem em seu... O preto, então, vai combinar com tudo que você tem em seu guarda-roupa. E são peças que vão durar muito tempo com você. E dá pra usar, como eu falei, dia a dia, academia, viagem. Então, é um ótimo investimento. Tô deixando aqui embaixo o cupom de desconto. Eu já tava esquecendo. Tem um cupom de desconto lá no site da Insider, que é T12. E te dá 12% de desconto na compra não só do short, quanto das camisetas, cuecas. Então, vai lá. O link, vou deixar aqui embaixo também, direto, o link lá do site da Insider. Só você clicar, pega o cupom e faz a festa. E depois me conta aqui nos comentários, ou me conta lá no Instagram, qual peça da Insider você comprou. E aí, qual que você tem? Como tá sendo a sua experiência? Me conta lá. Hum! Outra coisa que eu comecei a usar esse mês, e eu quero indicar aqui, é essa água perfumada aqui. Eu comprei essa lá no... Na Renner. Essa aqui, o aroma é bambu. Nossa, muito bom aquele cheirinho, sabe? Você deixar no seu... Ah, deixa eu explicar pra quem não sabe, né? Água perfumada é pra jogar em roupa de cama, ou, de repente, nas suas roupas, assim, dentro do armário, cortina, sabe? Você espirrar pela casa. Então, não tem esses reels, às vezes, aí, de gringo, que a gente vê aqui, de lifestyle e tal, que aí o cara arruma a cama e vai espirrar em cima da cama? É água de cheiro que eles espirram. Até que eu já gravei alguns reels também, espirrando, só que o reels que eu gravei, eu acho que eu ainda não tinha esse aqui, não. Tinha um outro que eu tinha comprado... lá no Brás. A fixação era boa, só que ele acabou, e aí, enfim, né? Eu não vou com muita frequência no Brás, e acabei comprando esse aqui nas lojas Renner. Tem vários cheiros, vários aromas por lá. Esse aqui de bambu foi o que eu mais gostei. Gente, ó, faz muita diferença. Eu não boto só quando eu arrumo minha cama, não. De noite, quando eu vou dormir, às vezes eu dou uma espirrada e, nossa, deito. É que eu sou do cheiro. Então, sim, sério. Tem o lado bom e o lado ruim de você ser a pessoa do cheiro. O lado bom, o aroma, às vezes, acaba dando uma experiência, assim, a mais, né? Pra quem não tem essa coisa do olfato. Então, o aroma é uma coisa que, sabe, me estimula, me dá um bem-estar muito bom, como também me dá um mal-estar muito ruim também. Por isso que eu falei, né? O lado bom e o lado ruim. Esse é o lado bom de ser a pessoa do olfato, do cheiro. O lado ruim, que às vezes você tá sentindo um cheiro ruim que ninguém tá sentindo. Às vezes você não consegue ficar num lugar porque tá com um cheiro ruim. Não tem nem ninguém sentindo o cheiro, mas você tá sentindo. E aí, eu sou essa pessoa do cheiro. Até por conta de look, né? Morar aqui junto comigo. Aqui não tem varanda e tal. Então, eu me preocupo muito com essa questão do cheiro. Pra não ser aquela casa que tem cheiro de cachorro. Porque, né? Enfim, nada contra. Mas eu não quero ter a minha casa com cheiro de cachorro. E aí, por isso que eu me preocupo muito. Quando vem visita aqui em casa... Ah, revelando um segredo. Quando vem visita aqui em casa, antes da visita chegar, eu dou umas duas espirradas. Então, fica aquele cheirinho bom quando a pessoa entra. Outra coisa que eu quero indicar... Ah, na verdade, essa aqui eu vou indicar duas coisas numa só. No último mês... É... Os dois meses já que eu tô nisso. A graça de Deus agora melhorou. Foram as espinhas. Gente, me deram muitas espinhas por conta do ciclo hormonal que eu fiz. Então, tem o efeito colateral, né? Que às vezes vem e às vezes não vem. No meu caso, veio. Aqui perto da boca ficou muito ruim. Sério, assim... Como eu não tava mais acostumado a ter espinha... Bem que, assim, eu nunca tive espinha desse jeito aí, não. Tive espinha, assim, na adolescência, mas não como foi dessa vez. De todas as minhas fases de espinha na vida, essa foi a pior, sabe? De dar várias espinhas aqui perto da boca, aqui na testa. E aí, cara, isso foi uma parada que mexeu muito com a minha autoestima. É até bom, entre aspas, porque agora eu entendo algumas pessoas que às vezes, quando falam, tipo, Ah, eu tenho muita espinha, não tenho nem vontade de sair de casa. Minha autoestima lá embaixo e tal. Antes eu achava, tipo, Ah, ok, mas é uma espinha e tal. Hoje em dia, não. Eu entendo. Tinha dia que eu acordava, me olhava no espelho, eu falava, Nossa, cara, como que eu vou pra rua? Fora que me dava aquela parada. Eu até, às vezes, eu chegava em evento, e eu já chegava falando, porque, enfim, né? Depois que eu mudei pra São Paulo, comecei alguns eventos aqui, eu vi que tem algumas pessoas que são muito diferentes ao vivo e na internet. Sei lá, a pessoa usa muito filtro, as fotos são muito photoshopadas e tal, e aí quando você olha ao vivo, você fala, Nossa, a pessoa é diferente, pô. Na internet, ela é mais bonita, ou não é nem questão de ser mais bonita ou mais feia, mas, assim, a pessoa é diferente. Então, eu ficava nessa preocupação, às vezes, quando vocês me encontravam pela rua, ou quando eu ia a algum evento, porque eu ficava assim, Cara, vai achar que eu sou do tipo que fico tirando, photoshopando minha cara pra postar a foto. E, na realidade, não é. Claro que olheira, uma coisa ou outra tirava, mas não era essa quantidade de espinha. Então, eu já chegava me explicando. Às vezes, quando eu chegava em eventos, chegavam algumas pessoas, eu logo falava, Olha, tô com uma parada aí, tô com muita espinha, espinha hormonal e tal, olha só como é que tá. Então, eu mesmo já falava, porque tinha esse receio, porque acontece. Às vezes, quando eu me deparo com algumas pessoas, agora eu já me acostumei, mas assim que eu vim pra São Paulo, comecei nesses eventos, tinha gente que chegava e eu falava assim, Não. Não. Não é a mesma pessoa. Gente, tem gente que mexe no corpo, tá? Mas, voltando aqui, né? Parar de falar dos outros e vamos falar do que interessa. Eu comecei a usar esse protetor solar aqui com cor. Ele é da Epsol Color. O fator dele é 30. Inclusive, eu tô com ele, porque as espinhas saíram, mas eu fiquei com bastante marca de espinha. Eu tô fazendo um tratamento, que vai ser outra coisa que eu vou indicar aqui daqui a pouco, mas vou focar aqui no protetor. Ele me ajudou a esconder, tanto quando eu tava com espinha, agora as marcas, né? Enquanto o tratamento que eu tô fazendo não termina, tô usando esse protetor aqui e ele disfarça muito. Então, pra você que tem espinhas ou você que tem marcas de espinha ou algum outro tipo de marca no rosto e não se sente bem, cara, usa esse protetor solar aqui com cor. Esse aqui, meu, a cor dele é a pele clara. Tem vários tons, então vai lá. Esse aqui eu gostei, porque ele tem um toque seco. Ele não é oleoso. Já usei um, que ele era um pouco oleoso. Esse aqui não. A gente passa, ele é seco e a cara não fica, tipo, rebocada, tipo, maquiagem, mas dá aquela escondida, não esconde 100%, dá só uma disfarçada, mas fica bem natural. Então, eu gostei desse daqui. E aí, a outra coisa que eu quero indicar foi o tratamento que eu fiz lá na Ana Prado, que foi o tratamento pra acabar com aquelas espinhas, porque assim, gente, sério, tava muito crítico. E aí, eu fiz alguns tratamentos lá e resolveram, assim, o dia que eu olhei a pele e falei, nossa, resolveu, agora só tem marca, é só resolver essa questão das marcas. E aí, o que eu fiz pra chegar nesse patamar de acabar, de parar de aparecer aquele monte de espinha foi a aplicação de ozônio e é ozônio mesmo, gás, sabe? O gás ozônio. Ela tem uma máquina lá que aí ela bota o gás ozônio dentro de uma seringa e aí ela vai aplicando esse gás na pele, na parte superficial da pele. Então, fura e aí vai aplicando. Esse procedimento é um pouco doloroso. Vocês, assim, quem me acompanha aqui sabe que, geralmente eu falo, gente, quase não dói e tal, porque eu sou bem resistente à dor. Mas esse procedimento aqui, ele dói. Ele é bem dolorido, mas assim, como eu tava cheio de espinha, eu falei, não, vou fazer porque prefiro essa dor aqui da aplicação e resolver o problema do que continuar com isso daqui. Eu fiz uma limpeza de pele e aí na semana seguinte, eu fiz a aplicação de ozônio. Só que, eu fiz a aplicação de ozônio, aí da segunda semana pra terceira semana, o que o ozônio faz? Ele começa a matar as bactérias que tão dentro da pele e aí ele começa a expelir e aí tudo que tá ali dentro, ele vai jogando pra fora. Então, da segunda pra terceira semana, foi um caos. Muita espinha apareceu na minha casa. E aí, quando eu cheguei pra fazer a segunda aplicação do ozônio, a Ana deu, fez uma, não chegou a fazer uma limpeza de pele, mas ela deu uma amenizada ali, tipo, tirou algumas espinhas que tavam muito grandes, internas, que tavam me machucando, tava doendo, né? Machucando, fica dolorido. E aí, a Ana fez, tipo, uma limpeza de pele lá. E aí, eu fiz a segunda aplicação do ozônio e aí, voltei pra fazer a terceira aplicação, ainda tava com algumas espinhas, fiz a terceira aplicação. E aí, essa semana, quando eu voltei lá pra fazer a quarta aplicação, meu rosto já tava, tipo, sem espinha, só com as marcas. Então, o que resolveu, né? A questão da espinha? Uma limpeza de pele e três aplicações desse ozônio. E aí, fica aí minha sugestão. Vou até deixar aqui embaixo o endereço da Ana, o número de contato, a aplicação do ozônio lá deu esse resultado que vocês estão vendo aí na minha pele. Então, eu indico muito. E agora, eu tô fazendo o tratamento que é pra tirar essas marcas das espinhas aqui, que é o microagulhamento. Continuo fazendo aplicação de ozônio, porque a aplicação de ozônio, ela serve tanto pra tratar as espinhas, quanto pra rejuvenescimento, porque ela estimula o colágeno da pele. Então, é sempre bem-vindo qualquer procedimento, qualquer produto pra rejuvenescimento. E aí, agora, eu tô fazendo um microagulhamento que é pra tirar essas marcas de espinha. Não estou indicando o microagulhamento aqui, beleza? Porque eu ainda estou fazendo o tratamento, tô torcendo pra ele dar resultado. E aí, né, eu volto aqui e falo com vocês sobre o microagulhamento. O que eu estou realmente indicando, porque foi o que eu fiz e deu resultado, foi a limpeza de pele e as três aplicações com ozônio. Tô bebendo muita água. E se minha boca estiver muito vermelha aí no vídeo, ou se estiver com algumas coisas brancas, é porque eu fiz o Flow Lips. Quem me acompanha lá no Instagram viu que é uma parada que você faz na boca pra ela ficar um pouco mais vermelha, mas enfim, só pra caso minha boca esteja muito diferente aqui nesse vídeo. Se vocês quiserem saber mais sobre o Flow Lips, deixe aqui nos comentários que eu posso gravar um vídeo falando mais sobre esse procedimento. E aí, o que eu quero indicar aqui pra fechar, minha última indicação, é um podcast que é A Mulher da Casa Abandonada. Acredito que a grande maioria já deve ter escutado falar sobre esse podcast porque foi uma febre, um pum, esse podcast agora nesses últimos meses, acho que tem dois meses ele lançado, enfim, eu resisti um pouquinho pra escutar, mas eu escutei na semana passada e assim, eu maratonei em um dia todos os episódios que tinham e aí ficou faltando só o último episódio que saiu nessa semana que eu tô gravando esse vídeo. Viciante demais! O resumo desse podcast é viciante, mas vou falar aqui sobre o que é o podcast, mas sem dar spoiler, embora, né, você já deve ter visto vários spoilers por aí, que inclusive a polícia bateu lá na casa da mulher. O que acontece? Vamos lá. É uma casa, é uma mansão que tem aqui em Gianópolis, em São Paulo, que fica num bairro nobre, um dos bairros mais caros aqui de São Paulo e a mansão, tipo, caindo aos pedaços, a mansão abandonada, caindo aos pedaços e tem uma mulher que mora lá dentro, que é a Margarida Bonetti. O que acontece? O Chico Feliz, que é um jornalista, passava na frente dessa casa e ele ficava intrigado e aí, enfim, ele resolveu investigar lá e tal e aí chegou na mulher que morava na casa e a mulher, ela é foragida do FBI aqui no Brasil. Na verdade, ela não é mais porque o crime já prescreveu, mas ela foi foragida do FBI aqui no Brasil porque ela morava aqui no Brasil, ela e o marido, e aí eles se mudaram para os Estados Unidos e levaram uma empregada daqui. Só que chegando lá, eles escravizaram, tipo, a empregada viveu em condições análogas à escravidão lá na casa deles nos Estados Unidos. E assim, são coisas horríveis que eles fizeram com essa mulher lá nos Estados Unidos. A mulher comeu um pouco de água maçor e aí, quando isso tudo foi descoberto lá nos Estados Unidos, foi denunciado, ela fugiu, a Margarida Bonetti, fugiu aqui para o Brasil e aí, o lance aí da casa que aí eu não vou dar nenhum spoiler porque que ela mora nessa casa, enfim, essa casa de fato é da família dela, mas aí você escuta o podcast que eu não vou dar spoiler aqui. Enfim, gente, o cara conta isso no podcast com riquezas de detalhes de uma forma que assim, você se vê naquele ambiente. Cara, eu me vi com ele indo para os Estados Unidos, eu me vi com ele passando na frente da casa, sério, você, e ele conta do mau cheiro que tem a casa e ele vai com tantos detalhes, sei lá, que você até sente o mau cheiro. Muito bom, muito bom, eu indico esse podcast e na verdade, eu acho que isso aí vai dar uma revolucionada na questão de podcasts aqui no Brasil, acho que vão ter, eu não sei se já tem, se eu não conhecia, enfim, mas eu fiquei bem curioso para começar a ouvir esses estilos de podcast contando histórias assim, enfim, me amarrei demais e eu quero indicar esse podcast para vocês. Se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, comenta aqui embaixo casa abandonada que eu vou saber que você assistiu até o final e me deu essa moral que isso é muito importante para mim, beleza? E me conta aqui embaixo dessas coisas que eu indiquei, que eu falei aqui, quais você já conhecia, quais você já tem, me conta aqui nos comentários para a gente trocar essa ideia por aqui, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, fui! Tchau!